Começa na próxima segunda-feira mais uma campanha de vacinação contra a gripe. A vacina pode reduzir em até 75% o número de mortes por complicações da doença. A vacina contra a gripe vai ser oferecida pelos 65 mil postos de saúde espalhados pelo país. A campanha vai até o dia 22 de maio. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação ocorre sempre no período que antecede o inverno porque prepara o organismo para a estação com maior risco de disseminação da doença. O objetivo é evitar complicações decorrentes da gripe. Só no ano passado, foram quase 1.800 internações e 326 mortes por conta da doença no país. A vacina deste ano foi atualizada. Protege contra três tipos de vírus mais recorrentes, entre eles o H1N1. Nós temos o privilégio de poder contar na composição da vacina com os vírus que circularam no hemisfério norte no inverno deles. Portanto, nós temos os três principais vírus, o H1N1, H2N3 e o B, que são aqueles que compõem a vacina que está sendo fornecida para a nossa população, a mais moderna, a mais segura e, portanto, aquela com maior capacidade de proteção para a população brasileira. A campanha é voltada para o público considerado mais vulnerável para a doença. Pessoas acima dos 60 anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, crianças de seis meses a menores de cinco anos, população indígena, profissionais de saúde e pessoas com doença crônica. A meta do Ministério da Saúde é alcançar pelo menos 80% desse público-alvo, cerca de 40 milhões de pessoas. Está marcado para o sábado, dia 9 de maio, o dia D de mobilização. O ministro Arthur Quioro reforçou que a única contraindicação para a vacina é a alergia severa a ovo. Essa vacina é extremamente segura, ela não transmite a doença, ela deve ser tomada o máximo que pode acontecer. São algumas reações locais, um pouco de dor, mas ela não transmite gripe, portanto, é muito segura e deve ser procurada todos os postos de saúde para aqueles grupos que fazem parte do público-alvo para a campanha de vacinação contra a gripe este ano. Desta vez, o personagem Zé Gotinha segura um escudo contra a gripe, lema da campanha. A ideia é atrair a atenção da criançada.